Oi gente, dá oi para o vlog gente. Oi gente, dá oi. Oi gente, meu nome é Daniela, sou blogueira, estou zoando. O meu bom Jesus, que traz o povo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Uma área conseguida sem pecado. Fala oi, tu. Oi mundanos. Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Gente, ninguém está vendo ele. Sumiu. Cadê o Arthur? Você só deu um, mas você fez o contato então. Tira. O Giane. É só eu tinha que comprar dois frascos, porque ele era pequenininho assim. Cadê o Arthur? Dei três dias. Vai Arthur, empurra o banco, você é o Thor. Vai passar o remédio, senão eu vou comprar um frascos. Força tu, força tu, força tu. É muito legal. É claro que eu tenho que trabalhar aqui no nosso show. É claro que eu tenho que trabalhar aqui no nosso show. E o seu almoço aqui no nosso show. Chegamos no grau. Meu Deus, pastelzinho de Belém. Ah não, pastel de Santa Clara. Ave Maria. Chegamos na canção nova. Ai gente, vou pegar minhas malinhas agora e já entrar aqui para a nossa pousada. Olá. Bom dia. Ó, eu já estou me maquiando e já estou uniformizada. Aparecei. Já já fui o café da manhã para vocês, tá? Oi, Paloma. Oi. Vem. Gente, esse é o café da manhã, tá? Vou fumar para vocês. Eu vou fumar. Olha o tanto de coisa, cara. Eu já agordei 20kg. É só aguardar. 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 Gente, a vista do meu cara eu tentei até um trenzinho. Vem. Aquelas cal ». O que você vai ouvir. Filhão no Tu és o seu, o da minha vida és a razão, és a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti, quero ser Quero que se amou, sua glória e a Virgem Maria vai ter A Virgem Maria vai descer, a Virgem Maria vai ter A Virgem Maria vai ter Último dia de pousada A gente já fez várias coisas Não deu tempo de vlogar E é isso, a gente tá indo embora E eu vou deixar essa vista super linda E é isso, gente Espero que vocês tenham curtido o vlog, né? Olá, gente, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Estamos aqui, nós somos jovens sarados Estamos fazendo convite pra você Pro nosso Paranatá No dia 28, 29 e 30 de abril Esperamos e contamos com todos vocês Tá?